Noventa e oito Futebol Clube Neste domingo a emoção invade sua telinha Às nove da manhã você fica por dentro do mundo do esporte com o Corinthians Espetacular Na sequência esses loucos invadem a sua televisão Você vai dar boas guisadas com as aventuras da turma do Titi Em seguida você curte a dança dos famosos corintianos Aqui no Domingão do Timão E logo depois você fica sabendo de tudo o que acontece com o Corinthians Porque esse time do Corinthians é fantástico Noventa e oito Futebol Clube